Vamos falar sobre política. A Ana Cristina Santos sabe tudo de política, nossa colega que cobre a pauta de política e vai falar com a gente agora, direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, as informações com Ana Cristina Santos. É com você, Aninha. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal, sessão de hoje, vários projetos em tramitação, alguns projetos aprovados, outros projetos encaminhados para as comissões analisarem. E na sessão de hoje, um dos projetos aprovados é o que destina recurso para a UTAM. A UTAM vai repassar este valor para a realização de um evento de ciclismo e também de corrida aqui na nossa cidade. Para a gente entender um pouquinho melhor para falar sobre esse projeto, eu estou aqui ao lado do presidente da UTAM, o Celso José de Souza. Celso, fala para a gente um pouquinho da importância desse projeto. Olha, primeiramente, bom dia a todos. Esse projeto é de extrema importância e agradecer à Câmara de Vereadores, à Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a Sejuvel e à Associação Eucalipto Harder, que desempenham esse trabalho tão importante para a cidade de Três Lagoas. Isso aí mostra que Três Lagoas vem evoluindo na questão de grandes eventos esportivos. E isso é de muita importância. Esse recurso é repassado através da UTAM para outras sucessões? Isso, mas só que toda a gestão do evento continua sendo a UTAM. Então, prestação de contas, repasse, a parte de mobilização é toda ainda com a UTAM. E a realização do evento é a Associação Eucalipto Harder. Então, como eu disse, eu só tenho a agradecer todo o empenho do poder público, tanto legislativo aqui da cidade de Três Lagoas e a Prefeitura Municipal, em nome do Realino, que é o secretário de esporte de Três Lagoas e o prefeito Ângelo Guerreiro. Qual que é o valor que está sendo repassado? É R$ 55 mil. A previsão do evento em si é R$ 110 mil, mas esse aporte já ajuda a amortizar. O foco principal é trazer pessoas para a corrida de rua, o Dry One, e a etapa de ciclismo aqui na cidade de Três Lagoas. Um evento que vai acontecer em outubro. Isso, dia 28 e 29 de outubro vão ser divididos em duas etapas. Aí a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. E você que puder acompanhar ali, é só procurar o Calipto Harder no Instagram, que muitas informações tem ali, tá bom? Obrigada, Celso. Eu que agradeço e até mais. Tá aí o presidente da OTAN, né? Falando da importância dessa ajuda, desse repasse financeiro que a Câmara está fazendo para a realização deste evento, o Calipto Harder, que é um evento de ciclismo, mas este ano a novidade também, que vai contar com corrida para as pessoas que gostam da prática de esporte. E é um evento que visa fomentar também o turismo, porque atrai pessoas de outras cidades para o município. E na sessão de hoje também, alguns projetos importantes entraram em tramitação. Um projeto que altera a questão do orçamento do município, ele foi retirado de pauta diante de números que não, alguns vereadores entenderam, é que não estavam corretos, então esse projeto foi retirado de pauta. A questão do autismo também voltou a ser discutida na sessão por parte de alguns vereadores. A sessão hoje foi mais tranquila se comparada à sessão passada, né? Que foi uma sessão bastante tumultuada, mas enfim, os vereadores aqui se reunindo, né? Toda terça-feira para debater assuntos importantes e também aprovar projetos de autoria do executivo e também do legislativo. Lembrando que logo mais às 19 horas tem a reprise. Para quem não consegue acompanhar durante o dia, pode sintonizar a TVC às 19 horas que tem a reprise da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios. Fernanda, com você. Música